Salve, salve rapaziada, começando mais um vídeo no canal, a gente vai mostrar a veraneia do porquinho, né porquinha? Beleza? Beleza, chique. Olha o Leo aqui também, né Leo? Beleza? Bem. Bom, acabou de chegar aqui no rolê, primeira vez, né meu? Primeira vez, só que saí ano, né? É, mas aí, ó, deu certo hoje, hein? Vamos filmar a veraneia do porquinho aqui, rapaziada? Você faz quanto tempo que você está com ela? Faz uns dois meses, mais ou menos. Dois meses, hein? E já começou a mexer, né? Devagarzinho, a gente já vai começando a deixar do gosto, né? É, a roda, já fiquei sabendo que você trocou, né meu? Fiquei de roda, coloquei original. É, já está com a roda original. Olha que carro grande, rapaziada. Você é louco? Olha isso, ó. De frente assim, ó. É que a grade é diferente. Mas ela lembra um pouco o carro do Dobrinha, né? Mesmo, mesmo. É. Olha que da hora. E está alta, hein? Está altona. Mas já estou sabendo que já vai... Já vou ter que dar uma baixadinha, né? Deixar no grau. Para quem lembra, hein, rapaziada? Ele tinha um Fusca vermelho. Ele trocou uma hornet no Fusca. Trocou o Fusca na cara, mano. Para pegar a veraneia. É. E olha aí, ó. Você está maluco, né? Esse aqui é o primeiro processo da veraneia. É. Né? Esse é o primeiro. É, pegou o carro, já trocou as rodas. Só. É. Essas rodas, rapaziada. A galera que não entende aí, ó. Essa roda é difícil de achar, meu. É um aro 16. Seis furos, né, meu? Exatamente. Aro 16. Nossa, essa roda... Essa roda... Eu achei que ia ser mais difícil, mas acabei encontrando rápido. É. Fiz um rolo aí. Fiz um rolo bem top mesmo. Bem top. Consegui pegar. Olha aí. Vou colocar as calotas agora, né? É. Colocar as calotas. Pintar o teto de branco, né? É, o teto aqui, ó, rapaziada. O teto, ó, o teto, ele vai inteiro branco, né? E desce aqui também branco, ó. Vai ficar legal pra caramba, meu. Que louco. É azul, é roxo. O documento tá azul, mas é um azul... É meio roxo, né? É um azul diferente, cara. Da hora pra caramba, né, meu? Você vê de um lado é uma cor, de outro é outra, né, meu? Isso não é de jeito. Ó, aqui você vê uma cor, rapaziada. Não sei na câmera como aqui tá. Esse aí é aquele modelo que é... Se você olhar aqui, ó, já é outra cor. Eu não sei. Olha que louco, ó. Até do friso pra baixo parece que já é outra cor. É, então. Né? Por causa da tonalidade aí. Olha aí. Que louco, cara, meu. Vai ali no motorista ali, porquê. Tem que gravar rapidão aqui, rapaziada. Porque o porquinho tem que ir lá buscar a mulher. Mas eu tô trazendo o homem aqui, ó. Isso é louco. Mas vai ficar brava com ele, hein? Olha a interna dela aí, ó. Ó, fala aí, ó. Será que esse carro é grande, meu? E tá no GNV também, né, porquê? É nóis, né? É nóis, velho. É nóis do GNV. É nóis do GNV, pio. Olha que legal, hein? Painelzinho originalzinho, né, meu? Painel original, falta trocar o volante também. Uhum. Painel original, né? Tem jeito. Olha que da hora, meu. Botar o somzinho original e é isso. Colocar o somzinho. Olha, falta o somzinho de porta também, ó. Bacana. Olha que da hora, meu. E a mecânica lá, porquê? Vamos ver lá. Vamos ver lá. Vamos ver. Vamos ver aqui, ó. Se não, depois sai e a porta abre. Rapaziada, vamos lá. Se caso alguém tiver o V aqui, ó. Né? Dá um toque que eu tô atrás, velho. Dá um toque aí, rapaziada. Olha aqui, olha aqui, mancada aqui, ó. Quebraram o vizinho daqui, ó. Quem tiver aí, ó, já dá um toque pra nós, ó. A principal, né, ô Jeffão, fala o seu canal no YouTube aí, pra gente poder seguir, compartilhar, né? Mandar pros grupos aí, que isso é fundamental, né? É, meu, Jeffão do Galaxão, né? Esse aqui é o Jeffão do Galax, hein? É, isso aí. Tamo junto. Conheci o menino hoje, como que tá falando? Alex. Alex, aí, ó. Aí, o nosso parceiro aí, Dada. Tá vendo o anem aí? É. Tamo junto aí, viu? E eu tenho alta elétrica aí, pra precisar, no grupo dos Opaleiros, aí os carros, a gente tamo junto. Fala seu telefone aí, ó, já. É 19 98376-0934. É isso aí, ó, de Sorocaba mesmo? Sorocaba. É, aí, ó. Qual bairro de Sorocaba aqui? Aqui, próximo aqui, a... Passou o Shopping Sorocaba. Passou o Shopping Sorocaba ali? Passou o Shopping Sorocaba. Aí, ó. Quem tiver precisando, já dá um toque, né, meu? Isso. E tamo aí pra servir. Ó. E é o motorzão da Veranê, meu. Ó, olha aí, ó. Fala aí, Porquinho. Você aqui, Jamão, Jamais, é? Seizão. Seizão. A princípio, o cara falou que era 2.1. Deixa eu vir pra cá. Aqui tá meio, ó. Meio só, hein? É. A princípio, o cara falou que era 2.1 original, mas ele já tá com um 6 de Opala já. É. Tá mais esperto pra andar. Tá mais esperto e... Mas é o 6, né? É, outra pegada, né, meu. É, outra pegada. Olha que da hora, hein? E aqui você acha que tá original, Porquinho, ou foi mexido já em alguma coisa? Cara, eu acho que ela tá originalzinha, viu? Tá originalzinha? Era do senhor, de 85 anos. Ah, então... Pode ver a placa, tá até enferrujada. Verdade, viu? Olha aí só. E a história do carro? O vô passou pro Neto? Que daí, ó... O Neto não queria mais, porque ele já tá na idade avançada. Não, e o vô reformou o carro inteiro? O vô foi e reformou. Acho que foi uns 6 meses que ela tá reformada. Mandou pintar. E pra dar pro Neto. O Neto falou que não queria. Ele queria uma cara. Vô fala que esse aqui era carro de velho, né? Falei, então deixa pro velho. Deixa pro velho aqui, então, meu. Nossa. Aí eu tive que fazer uns pós pra pegar ela. Eu tinha o Fusca, né? Tava com o Fusca vermelho, mas ele não queria o Fusca. Ele queria a carava, o Opala. Aí eu consegui fazer o rolo no Fusca numa carava. Lá de Campinas e tal. E aí eu fui buscar ela. Depois de uns 5 meses eu entrei em contato de novo com o Neto. O Neto falou, não, pode vir. Se tá com a carava aí, pode vir. Só que aí eu não passei por mim. Passei por outra pessoa. Ele não sabe qual era o tamanho do Fusca. E aí ele gostou da carava e fui buscar lá em Rio Claro. Lá em Rio Claro, meu. Só aventura. O Fusca eu fui buscar lá em Curitiba. É, trocou o apórnio no Fusca. O Fusca eu fui buscar lá em Curitiba. A cara eu peguei lá em Campinas e ela foi buscar lá em Rio Claro. Nossa, velha história, né, meu. Cheguei lá, tava inteira poeirada. Carro de síntese, carro de senhor. É. Como que o carinha falou, eu tô bom. Ficou, não, dá um dó que eu tô indo embora. É. O cara viu a carava, ficou meio assim, vai, vai, vai fazer ou não vai. A hora que ele falou, vou ficar. Ficou, então dá o documento que eu tô indo embora. Não tem que pensar duas vezes. Porque é ligeiro, rapaziada. Olha, se eu deixou o negócio, vamos embora, meu. Vamos embora. E é da hora você ir buscar o carro lá longe, né, velho. Vim rodando ainda, né, meu. E é quatro farol, né, certo? Não, essa grade, rapaziada. Pra quem sabe aí, ó, essa grade aqui é ouro, meu. É difícil de ver, meu. É difícil de achar. De cara pra caramba essa grade, meu. Eu queria uma quatro farol. Eu queria uma verandeia quatro farol. Os caras estavam usando por aqui, que a grade vale mais que a verandeia aqui, ó. Olha ele, cara. Ai, que da hora, meu. Meu, parabéns, hein, por aqui. Nossa, tu tá off demais, meu. Olha lá, ó, ficou acelerando lá o jifão do pai. Meu, mas que da hora, hein. Mas é isso aí, né, rapaziada. Vou atrasar muito o porquinho aqui, senão a mulher dele vai ficar brava com ele, ó. Qualquer coisa, é minha culpa aqui, ó. Não é do porquinho, não. Depois que mudar ela, ou reformar, baixar, ela aberta ainda é grava de louco pra mostrar. É, a gente vai mostrando os... Passa a passa aí, pra ver, né. Isso que é da hora, né. E ver o carro, né. Eu tô devendo a altura pra ficar sabendo dele já, hein. Dizendo que era o Fusco, melhor. É, eu vi o Fusco. É, louco. Porquinho, Deus abençoe. Alguém, valeu. Galera, segue o jifão do Galaxão, velho. É, ó. Dá uma força lá pro cara top. Se tiver um carro antigo, entendeu? Chama ele que ele vai no local gravar. E é isso aí, é um sucesso. É isso aí, rapaziada. Você quer mostrar o seu projeto aqui no canal? Não, porquinho, já é. É a segunda vez que nós vamos filmar aqui. Isso aí. E já chama nós no Instagram e nós já faz uma filmagem legal aqui, ó. E é isso aí, galera. Se você não é inscrito, já se inscreve aí. Dá aquela posta, já deixa o like. Comenta aí o que vocês acharam também. Comentário ajuda demais no canal. E é isso aí. Bora, rapaziada. Fique com Deus. Nós. Bora. É, é isso aí, ó. Olha aí. É isso aí.